O Iceberg dos piores erros humanos Cara, eu conheço um erro, tipo, catastrófico Foi uma mulher e um homem que se conheceram Aí eles começaram a morar juntos, eles tinham um trabalho legal Aí eles falaram, mano, e se a gente tiver um filho? E aí? Você sabe o que aconteceu, né? Geralmente são cometidos de forma involuntária No entanto, dependendo do tamanho do erro Pode agarritar consequências a outra pessoa E em vez de ser um simples erro, acaba se tornando uma tragédia Então nesse Iceberg vamos perguntar sobre algumas ocorrentes Que ao passar dos anos se tornaram fatos históricos ou algo do tipo Eu espero que gostem, então, bora lá O site da Google, quando estava em fase inicial de experimento Seus fundadores tentaram vender o site por um milhão de dólares Para poder acompanhar as lives em tempo real, por isso eu assisto nos cortes Ah, tamo junto aí, ó Mas, mano Yahoo tinha aquela porra daquele KD horrível E mesmo assim, não levaram o domínio muito a sério E como consequência, hoje o Google vale quase 300 bilhões de dólares E é a terceira empresa mais... O Google vale 820 bilhões, mano Caralho, velho ...lucrativa do mundo Então, sem dúvida, a escolha da Yahoo não ter comprado o Google Foi uma decisão totalmente catastrófica em um ponto de vista empresarial E no ramo também de tecnologia Então será que hoje em dia a Google seria da forma que conhecíamos se estivesse nas... É que a Google é muita coisa, né, mano? Será que ia ser igual ao próprio domínio que se afundou ao longo dos anos? E hoje em dia nem existe mais Navegador é... Até existe o domínio de... Mano, eu acho que tipo, o esquema de busca da Google é a menor parada que eles têm agora, ou não? Porque, mano, eles têm o navegador, tem o esquema do Chromecast Mano, tem coisa pra caralho Totalmente esquecido e poucas pessoas usam, né? Harry Potter Eu não preciso nem dizer o tamanho que esse nome tem, né? Tanto pelos filmes e por sua franquia literária Que rende milhares de dólares por ano Até hoje, apesar da franquia ter encerrado sua história principal Ainda é possível encontrar inúmeros objetos nas lojas... Pena que foi feito por uma filha da... Pus... Bonecos de Lego, canetas e tudo que você pode imaginar Porém, todo esse sucesso não seria possível sem a ajuda da editora Blance & Burry Que foi a única editora que acreditou no potencial do Harry Potter Mesmo com uma pulga enorme atrás da orelha Mano, tem uma... Um bagulho... Caralho, como é que é o nome? Magisterium? A série de livro lá? Mano, nossa, essa série de livro é muito boa, mano Na moral E não foi feito pela... Pela... J.K. Rowling Ó, que coisa boa E o medo das outras editoras era justamente porque as mesmas tinham medo de que o Harry Potter Não fosse um sucesso comercialmente Mas mal imaginaria o que a franquia seria uma das mais rentáveis do mundo todo E se não fosse por esse medo de simplesmente arriscar Chupa meu piso então, seu pagamu Ganhando inúmeras premiações e troféu Pô, Neninha, obrigado pelo recebo de 11 As marmotas são animais que vivem principalmente em áreas montanhosas da América do Norte Pera, ah tá, o maior erro humano foi não acreditar em Harry Potter Entendi E teve uma época em que algumas marmotas foram levadas para o Havaí Por alguns agricultores para controlar a infestação dos ratos que ocorria na ilha Mas o único problema nisso é que a ideia era sem fundamento Mesmo que os ratos são animais noturnos e as marmotas são diurnas Então digamos que a ideia das marmotas não foi... Caralho, os caras lotaram de marmotas e não servem pra nada E a ilha em pouco tempo começou a ser infestada por marmotas Mano, caralho, que diodice, velho Thomas Austin foi um colono australiano que decidiu trazer 24 coelhos para o seu país de origem Embora no início ele tenha sido elogiado pela atitude A verdade é que Thomas desconhecia o verdadeiro problema que estava pra acontecer É, mano, coelho, zica Aconteceu isso em mais de um lugar Acho que no Japão aconteceu isso Aconteceu aqui também? Na tua casa? Caralho, que doidero E aí, como é que vocês resolveram? Contrataram o patolino? E o que aconteceu nesse caso é que o Império Austríaco teria atacado a si próprio Acreditando que estavam lutando contra tropas otomanas E com toda essa burrice, o Império Austríaco acabou perdendo mais de 10 mil soldados E até hoje na hora da história é um dos acontecimentos mais absurdos e equivocados de todos os tempos Devido à incompetência e falta de planejamento por parte das tropas austríacas Cavalo de Troia foi uma estátua gigante de um cavalo Enviado pelos gregos aos troianos como um suposto presente E como de graça, né, até injeção na testa Então os troianos aceitam Mano, os caras devem... Mano, caralho, os deuses do silêncio dentro do bagulho, né, velho? Não é possível, mano Cara, como pode? Todo mundo dentro do bagulho assim, ó Senão eles vão ouvir Fala baixinho Aceitaram de bom grado e abriram as portas do Império Pra fazer com que o cavalo de madeira passasse pela porta Sem saber que dentro do interior desse cavalo Se escondiam os melhores guerreiros para atacar e dominar o reino de Troia E tudo aconteceu de forma muito sorrateira Porque os guerreiros aguardaram a chegada da noite pra sair do cavalo Pra matar todos os sentinelas que ficavam de ronda nos portões Sacanagem, né, mano? Fazendo isso, poderia abrir os portões que alargavam... Imagina tensão sexual Caralho, vai se fuder, velho Como assim, cara? Que pô é essa? ...todos os soldados Então conseguiram E após isso, o exército grego conseguiu completar seus planos Levou Troia à queda Com uma simples inocência Foram levados ao buraco A banda britânica formada por grandes músicos Como Paul McCartney e John Lennon É um fenômeno até mesmo nos dias de hoje Mas antes de tudo isso, era apenas uma banda Indo atrás de reconhecimento Viajando por Liverpool a Londres Na época, Mike Smith, um dos produtores musicais Que tinha uma certa relevância Recusou de estar responsável pelas produções da banda Se fudeu, hein? Em vez disso, assinaram um contrato com uma outra banda Nomeada como Brian Poole e Tremolos Não sei se é assim que se pronuncia E de resto... Cara, nem ouvi falar Aí deu ruim, hein, mano? Mike Smith ficou conhecido na história Como os homens que rejeitaram os Beatles É o cara que... Embora após algum tempo Acabaram se reconciliando com a banda E o próprio George Harrison O guitarrista da banda Chupa meu pinto, então, seu paga-mundo Toma no seu, a Twitch não me notificou Boa noite, menino Scott Tamo junto, caralho Que que é? A Twitch não notificou Ô, louco, mas eu avisei no Twitter Avisei no Instagram, né? Tá metendo um louco, hein, mano? Obrigado pelo recebo de oito Porque de pequena, hoje em dia, não tem nada Porque estamos falando... Ei, 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 ei Que? Que? ...algum tempo Acabaram se reconciliando com a banda E o próprio George Harrison O guitarrista da banda Sugeriu que Mike assinasse um contrato Com uma pequena banda que eles conheciam E que paz Porque de pequena, hoje em dia, não tem nada Porque estamos falando nada mais e nada menos Que Rolling Stones Tô ligado nisso, não, hein? E como resultado, hoje em dia Rolling Stones é mundialmente conhecida Uma loucura sem tamanho ocorreu Quando a Rússia resolveu vender Alaska Para os Estados Unidos E todo esse trâmite ocorreu por William Seward E o motivo da venda foi porque a Rússia Não conseguia mais manter esse território Por conflitos com outros países E suas rotas marítimas Então, com todas essas questões Acharam conveniente É foda quando isso acontece, mano Se apaga a porra da imagem Da área de trabalho Aí você vai ver a porra do vídeo Fica assim Eu não renderizo de novo, não A gente vender o Alaska E isso foi um grande erro Enderizo de novo, não Tá certo Ó, trampo, por causa de uma imagem Quê? Caralho A consagração da primavera Foi uma obra teatral Escrita e dirigida Por um maestro russo Igor Stramvinsky Em sua obra Ele buscava representar O paganismo Na antiga sociedade russa E não notificou de novo Caraca, do mais um Quê? E o fato interessante É que no dia da sua estreia Na França Assim que as cortinas Se abriram Para apresentar o espetáculo O público começou a vaiar Como se não houvesse o amanhã Além da bagunça Que começou a acontecer na plateia As pessoas começaram A se xingar E se empurrar E a razão por conta disso É que grande maioria das pessoas Não consideraram a peça Como algo significativo Mas apesar de toda essa bagunça Na época A obra seguiu com seus princípios E anos depois Seria considerada Uma referência Da música erudita Revelando que todo aquele ódio Que o público sentiu Foi totalmente equivocado Boa noite E aí Toque Obrigado pelo seu recebo de oito Mano Tamo junto O César foi um político Militar e ditador romano Que esteve em poder Desde muito jovem Apoiando os reformistas E tinha uma personalidade Bastante controversa No entanto Isso não duraria pra sempre Porque em 15 de março Do ano de 44 Antes de Cristo Seria assassinado Por Brutus e Cássio Com a intenção De libertar a república de Roma Da sua tirania Mas o ataque acabou Não cumprindo Com as expectativas De Brutus e Cássio Porque sua ideia De criar um sistema autocrático Acabou provocando Um confronto Entre Marco Antônio E César Augusto Com essa rivalidade As consequências Foram a própria queda Da república romana O terraplanismo É um pensamento Em que se sustenta Em argumentos De que a terra é plana Além de que o oceano atlântico É habitado Por inúmeros monstros gigantes Que são capazes Até de devorar Um navio completo Só verdade Com base nisso Muitos navios Há um tempo atrás Transportavam prisioneiros Ou escravos Pelo oceano Justamente para ir Em encontro Dessas criaturas Ou até mesmo Cair em um buraco Sem fim Como uma espécie De precipício Porque sim Eles também acreditavam Nessa ideia Então é muito raro Contar quantas vezes As pessoas iam Em seus barcos Para arriscar suas vidas Porque era considerado Uma tortura Ah demorou Demorou Vou ver Ah mas tá Entendi Vou ver Valeu É realmente Vilagres Mas até refrigerante Chupa meu pinto Então são Miau Peques Obrigado pela receita Maninho Junto Bastante Sabi de bastante Tempo né E gente Comecei esse tal Tranquilo Calma Deixa eu ouvir Um rádio Um rádio De rapidão Concebidos pelos grandes filósofos Cerca de 900 mil manuscritos Estavam armazenados Nessa biblioteca Mas infelizmente Acabou sendo incendiada Eu falei isso No iceberg das Lost Media Então confere lá Mas em antemão Por armazenar Muitas obras importantes O incêndio acarretou Uma catástrofe Principalmente Para o lado cultural Não foi confirmado Em nenhum momento Quais foram os autores Da tamanha atrocidade Mas ao longo dos anos A culpa foi colocada Em várias pessoas diferentes Há uma teoria mais famosa Em que um conquistador De terras árabes Seria o responsável Pelo ato A invasão da Baia dos Porcos Em Cuba Foi uma operação militar Que reuniu Uma tropa De cubanos exilados Apoiando pelos Estados Unidos Então os mesmos Invadiram Cuba Para tentar derrubar O regime autoritário De Fidel Castro O problema Já começava Pela quantidade de tropa Que contava Com apenas 1.500 exilados Mas apesar de tudo isso A operação Contra Fidel Castro Teria se saído bem A não ser Por um pequeno detalhe Que foi a diferença De fuso horário Entre Nicarágua E Cuba Prejudicando a operação E cometendo um erro Que poderia ter sido evitado Porque foi mandado Seis aviões Com o planejamento De chegar a tal horário Mas quando chegou lá Fidel Castro Já sabia de todo o plano A bomba atômica Antes de se tornar real Pertencia apenas A artigos científicos Ou até mesmo Coisa de ficção Uma vez que a bomba atômica Foi vista pela primeira vez Em um romance De ficção científica E foi adaptada De forma muito brusca Para alertar Os potenciais perigos Que uma bomba Poderia causar Ao ser humano Mas os principais Responsáveis Por tornar a bomba atômica Uma realidade Já vi isso Agora toda vez que eu vi O Einstein Eu lembro Da O Kim Por causa da porra Da foto dele Com Einstein Foi usado Seus conhecimentos Ou criação Eles ficaram Extremamente arrependidos Oppenheimer Até desistiu De ser um cientista Após tudo o ocorrido Einstein também Ficou completamente frustrado É eu já vi Essa parada De que tem sido Um arrependimento Foi considerado Um dos piores acidentes Envolvendo naves especiais Ocorrendo em 1986 As pessoas conseguiam Ver a nave Se desintegrando E formando uma nuvem De fumaça branca Por conta da sua explosão Isso ocasionou A morte de sete Tripulantes Que estavam dentro dela Obviamente Dentro dessas pessoas Teria uma professora Que se tornaria A primeira pessoa A ir ao espaço Sem ser astronauta E isso aconteceu Por conta da compressão Que a nave Estava sofrendo E seu lado interno Por conta da baixa Temperatura daquele dia E isso abriu Muitos questionamentos Mano Mas será que Tipo Eles morreram Na explosão Ou antes Por que Porra A confiança Sobre as escolhas Da NASA Ao ponto que A própria Teve que parar De realizar seus testes Até 1988 Pra baixar um pouco A poeira Do acontecido Pode ter sido antes Titanic era um Transatlântico britânico Mais famoso Do século passado Sua construção Começou em 1909 E gerou um encantamento Nas pessoas Pelo seu tamanho Com o sal E o contato E o funcionário Para a sua época Mas tipo Foi eget Sobreviveram Sobreviveu muita gente No Titanic Porra A quantidade exata Referente aos tripulantes As chamas Começaram a se expandir Por conta Da ventania Que estava nesse dia E o vento Estava tão forte Que as chamas Se espalharam Muito rapidamente O resultado disso É se espalhar Por toda a cidade E embora por conta Da falta de segurança Nos equipamentos Utilizados antigamente Fosse muito comum Doze Um fala doze Outro fala três Outro fala setecentos Seria causado Por conta De um descuido Tão simples Em 1453 O exército turco Saqueou Constantinopla E seus planos Foram concretizados De uma forma bem fácil Porque houve muita preparação Antes de realizar o ataque Foi a mina que ficou Em cima da tábua As coisas Na verdade Foram muito mais fáceis Do que o planejado Por conta de um descuido Em relação aos principais Portões da cidade Porque os mesmos Esqueceram de fechar E assim Constantinopla Teve sua queda De forma facilitada Para os turcos Foi tipo Dar uma dinamite E do lado Um fósforo Para acender Basicamente O acidente De Chernobyl Foi um dos incidentes Mais contagiosos Com a radiação E também Uma catástrofe Para o planeta Emitindo enormes Quantidades de radiação E o desastre Aconteceu Por uma enorme Quantidade de erros Como o mau planejamento Do projeto da usina A falta de um sistema De contenção E como se não fosse O suficiente Os responsáveis Pela central Do controle da usina Não seguiram Os procedimentos De segurança Corretos Para que o urânio Se esfriasse Dessa forma Ficou superaquecido E explodiu Uma época Que não vergonhoso Para ser responsabilizado Por poucas pessoas Para que nenhum outro país Ou pessoas Ficassem sabendo Que os procedimentos Corretos Não foram colocados Em prática Fora a questão Do perigo Que para não criar Um colapso global Tentaram amenizar A situação Como não tão grave Assim Porra E acabou acertando Seu braço Mas a bomba Rolou E acabou caindo No chão E atingindo Outras pessoas Então apesar Do atentado O arquiduque Prosseguiu Para os passos Do conselho Onde ele teve Uma recepção Oficial E foi na viagem Do regresso Quando ele se dirigia Ao hospital Para ver Que um outro Que um outro elemento Do comando Um sérvio Chamado Garavio Príncipe Conseguiu se aproximar Do carro E matou ele Dessa vez Os homens Que fizeram Atentado Foram presos E julgados Assim como Boa parte Dos envolvidos Na conspiração Tanto nos domínios Do império Austro-húngaro Como na Sérvia Porém Para os austríacos Isso não era o suficiente Em julho As autoridades Imperiais Lançaram o ultimato A Sérvia Com exigências Concretas Destinados A cessar de imediato Todas as atividades Desses grupos Que conspiravam Contra os interesses Literalmente E o Império Austro-Húngaro Cortou relações Diplomáticas E declarou guerra A partir daqui Todo o frágil Sistema de alianças E pactos secretos Entre as potências Europeias Desabou Numa espécie De efeito dominó A Rússia e a França Saíram em defesa Da Sérvia E a Alemanha Colocou-se do lado Da Áustria-Húngara E assim se seguiu O Reino Unido E toda a Europa Passou a se envolver No conflito Que alastrou A escala mundial E durou 4 anos Quando se tinha o suposto Que tudo isso Tinha terminado No final Foram contabilizados Mais de 15 milhões De mortos E um grau De destruição Que a Europa Nunca tinha Muitos Os pardais São pássaros Que frequentemente Conseguimos encontrar Na cidade Por qualquer canto Que você ande Você provavelmente Vai conseguir encontrar Em um canto O pardal E eles são Totalmente inofensíveis No entanto O líder chinês Mao Zedong Não pensava a mesma coisa Porque o mesmo Considerava os pardais Como uma das piores Pragas da terra Já que consumiam Muitos grãos Durante o ano Cerca de 4 a 5 quilos Cada um De acordo com as estimativas Então em um De seus discursos Ele determinou Que todos os pardais Fossem exterminados Sem ignorar As consequências Que estariam por vir Uma tela De proliferação Dos gafanhotos É louco É porra Por causa de 4 quilinhos De grão Aí ô calvo Do caralho Em relação As colheitas E uma terrível Época de fome Que acabou girando A morte De 16 a 30 milhões De pessoas Mao Zedong Percebeu a cagada Que tinha feito Então com a ajuda Dos soviéticos Foi enviado Uma grande quantidade De pardais O cara Importou pardal Velho Filho da puta Burro Mano A população Não notasse O grande erro Do líder Tentando encobrir O tamanho Da ignorância Do ditador Caralho Muito burro Velho Que inacreditável Mano Bom vídeo Interessante É nóis Dos soviéticos Pardais Pardais Tentando encobrir